Oi meus amiguinhos, olha que coisa maravilhosa que eu encontrei aqui na loja de brinquedos que coisa mais linda, é lançamento, olha só, cachoeira da floresta secreta essa cachoeira parece de verdade, parece que está caindo água mesmo, porque chega a brilhar e tem uns lugares aqui para os bichinhos sentarem na cachoeira, vem esse barquinho lindo aqui os peixinhos, a luz, olha que gracinha, a árvore tem escadinha, tem lugar para ficar em cima olha que linda, olha essa aqui de flores, em cima também tem um lugarzinho para a pessoa ficar olhando lá em cima, o castelo vem junto com um portão, árvore, olha que eles estão vendo a árvore, ai que coisa mais linda, vamos ver como é, aqui tem os detalhes, olha que gracinha, aqui é do lado de dentro da cachoeira gente, tem pedras, aqui tem a estradinha, a ponte de madeira, que gracinha, aqui ele está no barquinho atravessando a cachoeira, aqui ele sobe através da cordinha, ai que lindo, aqui eles estão sentadinhos, muito fofos pessoal, aqui ó, outro desenho da cachoeira, que lindeza beleza, aqui eu vou mostrar tudo que vem, olha só, tudo isso aqui vem nesse brinquedo, olha, estão vendo? uma árvore, outra árvore menor, a cachoeira, o castelo, o lago, as flores e esse bichinho aqui quem gostou já sabe, deixa o seu joinha